e aí galera louca do youtube 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 quase falei de tudo mas tudo bem quase falei de tudo mas tudo bem e bom galera é tamo aqui grava então tamo aqui né é para caralho eu travei aqui vei agora bom começa a intro antes de começa essa delícia de intro antes de começarmos e aí já falei porra eu já falei aí galerinha louca do youtube no começo do vídeo porra caralho vai tomar no cu a bom galera vamos hoje eu tô muito engraçado velho não tô engraçado então é tão bom galera hoje tá na hora de vocês verem vir tá feito uma garotinha porque sim galera é sim galera eu vou jogar five nights at pinkies sim galera o five nights the fried my little pony vocês sabem como eu curto my little pony e eu tava ansioso para esse jogo eu já sabia do lançamento desse jogo já faz um tempo já lançou faz um tempão e eu tava esperando essa coisinha linda de morrer lançar né que vocês sabem que eu curto muito mais do pône ainda mais agora mistura ainda mais quando é misturado com terror eu adoro isso então bom galera vamos começar aqui né gravando essa essa delícia de jogo então vamos lá deixa eu só executar essa bosta aqui pronto olha já tá já sei tem a tem continue night 1 e new game vamos começar pelo new game galera é lógico né pinkies cupcake corner pinkies cupcake corner looking for a não sei falar não sei que isso significa em inglês é lindo noite 1 2 de 12 horas meia-noite porra pronto vamos lá vai demorar um pouquinho e vai demorar e vai demorar vai logo porra cacete vai funciona jogo é dá para vai demorar então dá para bater um papinho aqui com vocês aí como o dia tá dois mil anos depois já está lindo aí foi vamos ver a gente tem as luzinhas aqui do lado né temos o pôster da pinkie pai aqui temos essas duas luzinhas temos bateria vamos ver aqui dá uma olhadinha aqui nessa cozinha hello 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 oi tudo bem aham tá sei vamos dar uma olhada aqui vamos ver se alguém já saiu ninguém saiu ainda aqui não vamos ver se como é que tá nossa amiga rainbow dash Gostei com a Rainbow dessa daqui. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Beleza, Nespinha. Ok, vamos lá. Uma da manhã. Vamos ver se alguém saiu daqui. Não. Rainbow Dash tá de boas ali. Acho que na primeira noite o Rainbow Dash não aparece, né? É como se ela fosse o Foxy. Como que eu sei, né? Pelas animações que eu vi de fazer na STPink. Será que tem algum botão pra apertar aqui? Não, não tem. Pensei que ia ter alguma espécie de Golden Pink por aqui. Então, galera. Vamos continuar aqui, então. Eu vou ter que me concentrar no jogo. Desculpa se eu não tô falando com vocês. Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto ninguém tá saindo daqui. Por enquanto tá tudo de boa. Aqui tá nem nada. Por que eu tô olhando nas luzes? Os retardados sabem que os animatronics não tão vindo. Mas ele ainda insiste em acender a luz. Eu tenho que acender a luz, gente. Não dá, velho. Mano, eu tô gastando muita bateria, velho. Já tô com 78%. Beleza. Vamos lá. Ok. Coragem, cara. Coragem. Coragem. É a coragem dos Thundercats. Não, pera. Thundercats não. Coragem dos Hedgehogs. Pronto. É todos os Hedgehogs, aos pôneis e Celestia em tudo. Vamos lá. Por Celestia, vamos defender esse local e vigiar estes belíssimos e lindos pôneis. Pinkie Pie, Trilite, Fluttershy e Rainbow Dash que está ali na Pirate Cove como Foxy. Pirate Cove. É, Pirate Cove. Né? Então tá, já são... É, duas da manhã. Vamos ver. Trilite saiu. Cadê a Trilite? Onde está 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 a Trilite? White Sparkle? Cadê você, minha linda? Não, não. Minha filha, cadê você? Cadê a Trilite, porra? Ai, puta que pariu. Puta que pariu. Ai, vai, 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 vai. Caralho, caralho, vai, vai. Caralho. Caralho. Caralho, vai, 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 vai. Putz, 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 putz. Não, não, não. Não, não, não. Velho. Não, cadê? Não. Não, não acredito. Não acredito. Tu tá aí, minha filha. Aparece logo. Porra. 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 Caralho. Não, 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 não. Cadê o teu Trilite? Putz. Fudeu. Vai, vai, vai. Cadê ela? Cadê essa desgraça? A plus de Trilite, fica. Putz. Tinha outra saída. Mano, eu não tô com medo, vai. Vai, vai. Ah, tu tá aí. Ah, putz, ela vai aparecer daqui a pouco. Isso aqui é apostar quanto? Vai, porra. Cacete. Cacete. Seraiante, cadê você? Tu tá indo aqui Eu tá aí quieta na sua Vamos ver se alguma saiu daqui Não, não saiu 58% velho Fudeu, tô fudido 58% 57% de bateria Vamos lá Vai lá, vai lá, vai lá Trilite Trilite, cadê você? Trilite 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 Tu tá aqui, Trilite Trilite Puts, que foi esse? Que foi esse, velho? Saiu algum outro pônei? Não Rainbow Dash, você saiu? Não Trilite Por favor, não faça isso comigo Trilite Trilite Que susto agora Aqui, Trilite Trilite sim Eu sei que é Trilite Tá pessoal, só tô zoando É... Vamos ver Não tem nada por aqui por enquanto Vamos ver Vamos ver Onde tu tá a Trilite? Cadê a Trilite? A Trilite tá aqui A Trilite Vou chamar de Trilite E o Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! A gente consegue Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Trilite, cadê? Putz, apareceu aqui de novo Putz, apareceu aqui de novo Putz, que pariu Vai, vai, vai Sai Vai, 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 vai Vamos ver Vamos ver A Trilite ainda tá aqui A Trilite A Trilite A Trilite ainda tá aqui Trinta e três por cento de bateria Ai, que coisa linda Tem trinta e dois por cento agora Vai, seis da manhã Dá logo Dá logo Dá logo, dá logo Dá logo Seis da manhã Cadê você, seis da manhã? Seis da manhã Vem Seis da manhã Aê Primeira noite concluída Ye Ye E aí mesmo Flotashire Agora vamos à segunda noite galera, eu não vou jogar completo nesse vídeo, eu vou jogar só umas partinhas, depois a gente vai fazer no próximo vídeo, vamos fazer as outras noites, mas vamos jogar a primeira e a segunda noite, se eu não passar a segunda noite nessa parte, a gente vai deixar a segunda noite para o próximo vídeo, se a gente não passar daqui né, se a gente não passar eu vou gravar a segunda noite no próximo vídeo, beleza? Vamos lá, segunda noite, meia noite, até rimou. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Alô? Alô, tudo bem? Oh, estou feliz de te ver na primeira noite. Feliz. Posso gastar muita bateria? Eles têm comportamentos muito estranhos com as notificações. Parece que eles querem dar uma informação. Eu não entendo eles. Talvez eles não sei como... Eu não sei o que... Puts, a Trilite já saiu daqui. Puta que parou. Eu preciso ter uma boa noite. Sim. Puta que parou, onde ela está? Onde a Trilite está? Fodeu. Ai, caralho. Fecha. 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 Puta. Não, velho. Por que? Por que, cacete? Por que? Por que? Por que? Por que? Ai, caralho. Filha da puta. Game over. Game over. Game over. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira que vem. Vamos zerar essa porra dessa segunda noite. Beleza, galera? Então... Bom, galera. Se vocês gostaram do vídeo. Eu me cagando de medo. Gritando sobre uma garotinha. Deixem o seu like aí. Adicione aos favoritos. Compartilhe. E metam o dedão no gostei. E como eu disse no último vídeo. Não metam o dedo no monitor. Que bosta, velho. Então, bom, galera. Agora, Kala o TG-Hog falando. Kala o TG-Hog desligando. E até o próximo vídeo. Fui, galera.